Música 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 Vamos lá. 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 Vocês não sehamem. Quem mais tem medo era a menos preocupação. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Vai, vieni anche te, scemo. Graffiano, eh? Guarda che graffietti ci hanno fatto. Guarda, riprendi? Guarda. Ma gliel'hai dato? No, deve salire dall'altra parte. Mettiti il biscotto vicino alla caviglia, vai che sale. Guarda, guarda. Metti giù il ginocchio! Está diventando um pouco... Está prendendo confiança. Não, 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 não. Boa 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 Salutari